O BBB Brasil 20 está prestes a estrear na telinha da Globo e Maria Melillo, ex-participante do reality show, acabou virando notícia após ser internada no hospital Albert Einstein que fica em São Paulo na manhã da última segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Os presentes no local acabaram se assustando com a chegada da famosa, mas logo tudo foi esclarecido. Segundo o site Ofuxico, Maria deu entrada na unidade médica para ser submetida a uma cirurgia de troca de próteses de silicone em seios. Aos 34 anos de idade, a ex-BBB fez o primeiro procedimento estético aos 18 e decidiu que já era hora de renovar a estética. Maria Melillo, que usava uma prótese de 240 ml, aumentou os seios para optar por 275 ml na troca de silicone. Passei no tempo de trocar, aproveitei para aumentar, disse a campeã do BBB11. A famosa também falou sobre a nova edição do BBB e possíveis especulações para que ela volte ao programa. Maria contou que adoraria voltar à casa mais vigiada do país, mas deixou claro que nenhum contato da produção do programa teria chegado para ela até o exato momento. E aí, minha gente, vocês também estão na expectativa para o BBB que vai começar aí na próxima terça? Comentem aí o que vocês acham, deixem o like de vocês e se vocês lembram dela também, tá bom? Até a próxima!